Bora! Eu não quero mais te ver assim Meu bem pra que chorar Só você pode ter um amor Só você que aquece os meus dias Só você pra mudar minha vida Só você pode ter um amor Que ainda existe aqui dentro de mim Só você que aquece os meus dias Só você pra mudar minha vida Só você pode ter um amor Que ainda existe aqui dentro de mim Não vou deixar nada e ninguém separar O nosso amor Eu não quero ficar sem você Coração é o teu lugar Eu não quero mais te ver assim Meu bem pra que chorar Só você pode ter um amor Só você pode ter um amor Que ainda existe aqui dentro de mim Só você que aquece os meus dias Só você pode ter um amor Que ainda existe aqui dentro de mim Só você pode ter um amor